Episódio de hoje, a aula de etiqueta. Episódio de hoje, a aula de etiqueta. Cozinheiro, presente mestre, noiva, presente professor, soneca, presente professor, astronauta, presente professor, e tomate, presente professor. Muito bem, vamos lá então. Estou vendo que todos estão muito elegantes, muito bonitos. E o tema desta nossa aula de hoje vai ser sobre etiqueta. Quando vamos a um restaurante, nós precisamos seguir algumas regrinhas. Quem pode me citar um exemplo? Não fique brincando com a comida. Muito bem, muito bem, muito bem, tomate. Quem mais tem um exemplo? Donzela. Não fale muito alto. Perfeito, muito bem, muito bem. E agora quem mais? Eu, professor. Mas é claro, cozinheiro, restaurante tem tudo a ver. Lavar as mãos antes de comer. Oh, isso aí, muito bem, muito bem. E noiva? Peça algo, barato. Mas que cara é essa, noiva? Ai, professor. É que agora que o senhor falou, me deu má saudade de ir aos restaurantes com ele. Nos passeios, nas viagens. Eu sentia tanta falta dele. Ele? Mas ele quem? O dinheiro. Olha onde poste-se. Então, pelo que eu entendi, o buffet do seu casamento vai ser mais acessível. É. É algo mais simples. Mas de coração. Porque o que eu queria mesmo, professor, era algo mais robusto, sabe? É, petiscos com... Deixa eu ver. Ah, petiscos com recheios de frutas e legumes da África Ocidental. Torradas ao molho real, que é feito de especiarias indianas. Mas você não acredita? O buffet não tinha torradas. Olha, mas é bem importante economizarmos e controlarmos as despesas do nosso dia a dia. Pensando nisso, eu tenho uma questão para as Rogeretes. Se uma tivesse 30 reais em um bolso e a outra 70 reais em outro bolso, o que vocês teriam? A calça de outra pessoa. Ai, Rogerete. Só vocês mesmos, viu? Peraí, que agora eu vou tornar essa questão um pouquinho mais fácil. Uau, a metade de oito. E aí, Rogerete, chegaram o resultado? Chegamos sim, professor. Ah, que maravilha! Parabéns! Agora eu quero que vocês venham até aqui ao quadro para mostrar para a turma que conta maluca é essa que vocês fizeram. Eu vou até escrever aqui dois números oito para vocês mostrarem para a gente. Professor, nós achamos até mais do que uma resposta. Se for na horizontal, a metade de oito é zero. E se for na vertical, a metade de oito é três. É mole ou quer gelatina? Ai, 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 viu? Ô, dona de casa, por que que você riu das Rogeretes? Ai, professor, elas não iam acertar, né? Que isso, dona de casa? Por que que esse mau humor todo, hein? Ai, professor, eu sei que é importante a gente saber ler, escrever, fazer conta. Todo mundo devia saber. Agora também é importante a gente saber fazer um arrozinho fresquinho, bem temperadinho, um cafezinho. Será que o senhor sabe? Sei não, viu? Tá bom, dona de casa, eu entendi. Então vamos lá. Arroz é com S ou com Z? Nossa, professor, eu não sei na sua casa não, mas na minha nós como com feijão. E ó, falando nisso, tá quase dando a hora de eu ir pra casa pra fazer janta, viu? Você acredita que o meu filho queimou arroz antes de ontem? E eu falei pra ele prestar atenção. E ele não prestou atenção? Prestou? Ixi, como prestou? Diz que ficou pronto 7h37. Deixou um bilhete lá na geladeira. E ele não desligou o fogo? Não, né? Porque eu disse pra ele, pra ele prestar atenção. Mas não falei pra ele desligar o fogo. Você acredita no negócio desse? É brincadeira, não. Pelo menos, é história pra contar. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 Obrigado.